E aí é isso aí pessoal seja todos bem-vindos aqui ao canal Fute FIFA estamos aí pessoal FIFA 23 aqui no Ultimate Team hoje dia 3 de abril 2023 né vamos então aqui fazer o DM aqui do Fute 22 lembrando que ele expira em seis dias e fazer esse temer você vai ganhar um token de troca tá aniversário do Fute mais um pacote eletro prime de jogadores tá vamos lá mostrar para vocês como que eu vou deixar feito esse DM tá gente vamos deixar aqui vamos entrar aí vamos ver o que que pede aqui jogadores primeiro dono tem que ter pelo menos um lembrando pessoal que jogadores de primeiro dono abre aqui ali detalhe do item né a direita ali primeiro dono é jogador que você abriu nos packs e veio jogador tá o jogador que você fez o DM e ganhou jogador dessa forma comprou no mercado não é primeiro dono mas tem pelo pelo menos um tá um tem que ser primeiro dono jogadores jogadores do meio país e região no mínimo dois tá então você vai ver que eu deixei alguns italiano aqui tá então temos alguns jogadores italiano tem uns três aqui né pede pelo menos dois jogadores de um clube no máximo cinco então você tem que ficar atento para não ultrapassar a quantidade de mais de cinco jogadores do mesmo clube aqui jogadores raro tem que ter um né a gente tá mandando aqui o lateral esquerda né a tia do muro se que é lateral esquerda que é também é ouro raro tá pede pelo menos um pelo menos uma cartinha rara aí classificação geral tem que dar 75 nosso bateu 75 certinho ali tá é entrosamento do time 23 o nosso bateu ali 24 então o que que eu fiz aqui se eu ver aqui no centro aqui tem uma cartinha que tá presa né então você não consegue colocar nada aqui é uma cartinha aqui da série a time né é do time da Roma e Argentina então o que que eu fiz aqui pessoal para poder dar link com a carta aqui eu deixei a maioria das cartas fora que o meio campista esquerda ou tá na ponta meio campista direita e o ataque as demais eu deixei todas da série a tinta então você vai ver que eu acabou dando aqui três de química em cada uma delas tá inclusive a do centro ali e por isso chegou ali os 24 e não precisou acrescentar mais carta aqui essas três eu deixei só aleatória ali tá então é isso então vamos lá pessoal a gente vai tá mandando aqui a carta aqui do espotielo né cartinha ouro comum jogador jogador aí da Itália jogador da série a tinta goleiro lateral direito aqui os de sígrio né cartinha ouro comum jogador também italiano e joga também na série a ti vamos mandar aqui também o zagueiro Patrick a gente ouro comum jogador da Espanha e joga também na série a ti aqui eu vou estar mandando pessoal noite aqui a gente que já tinha ouro comum jogador da Holanda e joga também na série a ti o lateral esquerda Murisic a gente ouro raro jogador de Montenegro e joga aí também na série a ti e meio campista aqui eu vou mandar só para cumprir a tabela podia ser qualquer outra posição nesse ao verão né o xadri cartinha ouro comum jogador da Bélgica aqui de meio campo meio campista né MC mas me e né cartinha ouro comum jogador francês e joga aí também na série a ti e aqui a gente vai tá mandando fratesse cartinha ouro comum jogador italiano aí também tá ali ano aqui a gente vai tá mandando um cacu cartinha ouro comum com jogador do Paraguai lembrando que não pode ser qualquer outro nesse ao verão qualquer outro é qualquer jogador um qualquer outra posição aí tá não precisa ser exatamente e-mail pode ser qualquer outro aqui em cima a gente vai tá mandando um burro porque a adic né cartinha ouro comum jogador alemão o desliga lembrando como eu falei nesse aqui estão sem química pode ser qualquer outro jogador ou qualquer outra posição e não vai interferir nada ali na química tá gente importante é o verão ali que vocês tem que manter se essas cartas nesses o verás para chegar aos 75 ali tá já que essa aqui do meio ela não atinge o verão tá gente então aí por isso você tem que aumentar o verão você vai tem uns que estão sete sete vou ter com sete seis né sete nove porque senão não chegaria o verão ali que tá pedindo beleza então vamos ver aqui e pegar o tô quem de troca nesse e me aqui e é do foot 22 a gente não está feito aí o foot 22 vamos então pegar o fô 15 de troca e abrir o pé que ali e ver o que que veio de bom e ver quantos tô que já juntamos tá lembrando que estou que será dado até o dia sete né depois do dia sete aí provavelmente não vai dar mais pouquinho você quer trocar seus tô quem você que já tem você vai vir aqui na aba que trocas né aqui do lado aqui e aí você vai ter as trocas aqui para fazer de acordo com o que você preferir aqui tá então tem aí 10 dias para trocar tá eu vou pegar pessoal esse por exemplo dois pacote aqui de 20 jogadores 84 mais e esse pacote aqui de 10 jogadores 85 mais 10 20 que daria e para cima e juntar forragem beleza vamos ver quantos tô aqui já juntamos até o momento aí vamos dar uma olhada aqui e ver aqui quantos tokens em 1 juntamos a molhada cadê estou e de aniversário do putz aqui e a gente já temos aqui até o momento são 10 aqui mais mais 10 20 e daria a conta errada aqui pera aí vamos lá pessoal não temos aqui 10 temos aqui mais 10 20 temos aqui 25 27 tá 27 tokens lembrando que serão 30 tokens e alguns extras na loja aí tá então vamos abrir agora o pacotinho que veio e vamos ver o que que veio de bom dá uma olhada aí o pessoal seja bem-vindo já deixa aquele like para nos ajudar muito obrigado pela presença de todos vamos lá pacote eletroprime jogadores tudo negociável é bom que você manda os não negociáveis e você recebe as caixinhas negociadas né ó ver aqui overallzinho aí opa soma né 85 aí já deu bom né deu muito bom pelas que eu enviei e além disso é negociável também vê outras aqui e é negociável esse daí serve para fazer dme isso aqui a gente manda lá para venda tá gente acho que eu tinha outros peques em para abrir ali vamos lá aproveitar já abri tudo aqui agora e temos aqui um peque de dois jogadores 83 ou mais vamos lá apertei fui vamos lá E aí a telinha né o goleiro e o randano e oito quatro aí de overall e aqui balma é negócio é não negociável né isso aqui é vamos ver que a gente faz com essa carta tá certo vou descartar ela só é e aí é isso aí valeu até o próximo vídeo tamo junto e aí